Oito anos atrás, a alegria de toda essa gente Há oito anos atrás, ele estava aqui com a gente O papai do céu lembrou ele Mas hoje, eu recebi uma mensagem Do Alain, do Abraão Pra cantar a música pra ele, que ele adorava Ele tava pra morrer e canta essa música pra mim Eu gosto de cantar secando essa coisa Então eu vou cantar em uma nada a ele O papai do céu, o papai do céu O papai do céu, o papai do céu O papai do céu, o papai do céu O papai do céu, o papai do céu, o papai do céu O papai do céu, o papai do céu O papai do céu, o papai do céu O papai do céu O papai do céu, o papai do céu O papai do céu, o papai do céu, o papai do céu 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 A morte da Lazio.